Música Ao meu redor Eu vou me entender O que virá Se de onde eu vou estar Diante de ti Eu entreguei os meus caminhos Pra te sentir E nunca mais chorar sozinho Mas cansado estou E fraco a esperar Que tua dor se envolve Vem a meu sono despertar Manda teu Espírito Vem abraçar Pra eu não chorar Preciso de ti Aqui Pra me consolar Manda teu Espírito Vem abraçar Pra eu não chorar Preciso de ti A ti Pra me consolar Só você faz O mar se apagar O mar se apagar E atrás vai Iluminando o meu olhar Sabes ouvir Sabes ouvir As cores do silêncio Que infeliz E persistir Vem entender Os meus lamentos Seguir Eu Encontro O meu alento Estrela 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 Do meu alento Estrela Estrela Municipal Consolar